O seu jogador mais alto, o Hernandes. Passe brasileiro de Tande. Ele mesmo no ataque virando. E agora vai pro saque o brasileiro Tande. Vai pro saque forçado pro Viagem. Bom passe. Joel de Espanha e ponto de bloqueio. Giovani Marcelo Negrão. O saque agora de Carlão, a rede brasileira. Paulão, Giovani e Marcelo Negrão. Uma boa rede do Brasil, hein? Milian atacando, bloqueio duplo. Ele explora bem e recupera o saque. 1 a 0 no placar deste primeiro sete para o Brasil. Saque de Milian, o passe foi do Giovani. Giovani pediu, ele inverteu pro Negrão. A defesa do Valdez, contra-ataque do Joel. Agora outra chance brasileira. No meio, Tande. Que defesa espetacular de Milian. Valdez devolve, o Brasil insiste. Agora Giovani na entrada. Na diagonal, a alegria do jogador. Giovani teve trabalho. Maurício começa a aparecer a defesa cubana. De novo, o Negrão no saque. Bom saque. Olha o meio. Bem marcado, o Hernandes, Paulão. E novamente, Marcelo Negrão para o saque. Maurício, Paulão e Giovani, a rede do Brasil. Outro bom saque. Olha aí a dificuldade no passe. Explora bem o bloqueio, Sarmientos. E aí o Hernandes no saque. Cuba fica agora com uma rede de mais velocidade. Maurício. Paulão está marcado. Ele dá a primeira insiste com Giovani no fundo, Hernandes. Paulão brigando pela bola. Agora Sarmientos, bloqueio duplo. Paulão fechou a diagonal. Técnico da seleção cubana. Diago no saque. Bem Carlão no passe. Negrão. Marcelo Negrão virando. De jogo, 4x1 Brasil. Você de novo, Paulão. Em cima do Sarmientos. Diago para a Despanhe. Giovani foi buscar. Tandibote em jogo. O Brasil pelo menos devolve a bola. Olha o bloqueio da Espanhe. O Diago. Levantador cubano. Sarmiento. 4x1 Brasil. Começo de jogo. Brasil e Cuba. Ao vivo para você. Primeira bola de ataque de Negrão. Defendido. Olha o contra-ataque cubano. E o segundo ponto. De novo da Espanhe. De novo o Sarmiento. 4x4. De novo o Marcelo Negrão virando. O saque em viagem. É do Tandibote. O passe do Sarmiento. Vem buscar Diago. Milian. Lá atrás. Paulão defendeu. Maurício contra-ataque. Você, Giovani. Quinto ponto do Brasil. Giovani. De 2 metros. Levantador Diago. Dois atacantes cubanos na rede. O passe errado do Tandibote. O Carlão. Para não deixar o Paulão ali aberto para fazer esse passe. A repetição com o Giovani. Ele já teve mais trabalho. Carlão sacando em cima do Miliano de novo. Hernandes. É que o Maurício chegou na bola. Muito antes para a bola de ponta. Deixando aberto aquela passagem. Olha o Giovani aí. No meio. Que legal essa bola. Beleza, Paulão. Ou seja, chamando a atenção do bloqueio cubano. Outro bom saque de Negrão. Joel de Espanha. Recupera o saque para a seleção cubana. Atacantes de altíssimo nível do voleibol mundial. Tandibote. Negrão. Explodindo em cima do bloqueio do Sarmiento. Tem o costume de puxar a blusa. Tudo normal. Giovani. Sacando bem em cima do Miliano. Não está passando bem o número 7 cubano. Sarmiento. Carlão pegou. Pegou de novo. Na segunda bola. Foi para fora. Espirrando nele. Carlão. Tandib. Maurício na rede do Brasil. 6 a 5 Brasil. Outra vez Milian. Diago. Virada de bola de Valdez. Sarmiento de novo. Os primeiros pontos cubanos foram com ele sacando. Olha a bola difícil. Tandib. Boa virada de bola do Tandib no levantamento do Carlão. Levantador Maurício no saque. 6 a 5 Brasil. O passe foi do Sarmiento. Valeu Valdez para fora. Ponto no erro de ataque de Cuba. 7 a 2. Respira um pouco o time brasileiro. Lá no fundo o Sarmiento passando. Saiu do meio. Milian bateu fora. Erro de um lado. Erro do outro. Como nesse momento que tem. Uma diferença de 2 pontos. 7 a 5 Brasil. Olha o Joel do Espanha. Para fora. Outro erro. Maurício de novo. Sacando em cima dos dois ali. Do Sarmiento e do Milian. Agora a velocidade no meio. Variou o levantador. Ele vai para o saque. 9 a 5 Brasil. Primeiro sete Brasil e Cuba. Ao vivo para você. Carlão no meio. Olha o Maurício. Contra-ataque cubano. Amortece o bloqueio. Tande. Maurício foi buscar Giovani. Outra bela do Giovani. A evolução do Paulão. Daqui a pouco. Kleber Machado. Com o judô brasileiro. Rogério Sampaio está lutando. Que largada. Maurício. Giovani. Carlão e Tande na recepção. Carlão no passe. Sebe espetacular, Maurício. No bloqueio, Evito. Rodou o Brasil. Giovani 11 a 5. Olha como o passe brasileiro está quebrando o ataque cubano. No bloqueio agora. Outro. Disputa de bola. Defendeu. Carlão. Bola fora. Na explosão do Diago. Daqui a pouco ao vivo. O judô brasileiro. Kleber Sampaio está lá. Kleber Machado está lá na luta do Rogério Sampaio. Aí. Paulão. Paulão. Saco foi dele. Diago. Descone. Olha o bloqueio. Carlão. Bloqueio bem ofensivo. 12 Brasil. 5 Cuba. Daqui a pouco o judô brasileiro ao vivo com Kleber Machado. Sarmiento. Amortece o bloqueio lá atrás. O Giovani não consegue. O Milian está na rede. Foi buscar Giovani. Ô bolinha difícil. Marcelo Negrão. Marcado. Ponto. Sexto ponto. Sacou Sarmiento. Giovani. Passou legal. Tande.